É, meus amigos, chegou a hora de vocês comprarem o seu Xbox Series S e eu vou falar porquê. E vamos trazer nesse Halley News também, The Witcher Remake anunciado. Tá no ar mais um Halley News, edição da tarde. Fala aí comigo, meus amigos ralezeiros, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Leo, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E se você ama Xbox, galera, não deixa de se inscrever, clica nesse like pra me ajudar aí e ativa o sininho de notificação. Galera, é o seguinte, ó, muita gente fica me mandando mensagem todos os dias, né, nas redes sociais, perguntando, Leo, eu tenho tanto de grana pra comprar o Xbox Series X, eu espero uma Black Friday, eu espero o ano que vem, eu espero o Natal. Que eu falo pra vocês o seguinte, inclusive algumas pessoas me questionaram, né, na verdade uma pessoa me questionou, falando, pô, como é que você incentiva vender o Xbox One? Eu não tô incentivando ninguém a vender seu Xbox One. mesmo porque se você tem condição de não precisar vender um console pra comprar outro, top demais. Foi assim que aconteceu comigo. Eu vendi meu Xbox 360 pra comprar o meu Xbox One na época, e a realidade de vários de vocês é essa. E eu tô só transmitindo o que tem me passado todos os dias, tá? E por que que eu tô trazendo esse vídeo falando sobre o Xbox Series S mais uma vez? Por que eu tô vendo muita gente perdendo oportunidade de nova geração por ter que esperar pra comprar um console melhor ainda, no caso, o Xbox Series X. Se você tem a sua grana, pô, vai em frente, mano, compra aí seu Xbox Series X. Mas se você tiver que esperar muito tempo, vai de Xbox Series S. E a notícia é muito boa pra quem entrou no Xbox Series S, ou melhor, pra quem tá pensando em entrar aí no Xbox. O console, o Xbox Series S, em questão, trouxe muitos novos jogadores pra plataforma, e isso foi mencionado pelo cara da Microsoft, o Nadella, ao relatar o rendimento da Microsoft, tá? O Xbox Series S não foi apenas uma alternativa mais econômica pras pessoas que não podiam ou não queriam pagar pelo Xbox Series X, mas também por conta de falta de estoques do Xbox Series X. E esse é um ponto importante que eu quero que você preste atenção. Cada vez mais os consoles estão ficando escassos por causa de produção de chip, que deve ser normalizado aí no meio do ano que vem, tá? Ou até um pouquinho depois. Eu tô falando você chegar em qualquer lugar e ter console. Apesar de muitas vezes a gente pensar na perspectiva econômica que Series S trouxe, o site Nadella trouxe um ponto de vista muito interessante ao relatar os dados financeiros da Microsoft do seu primeiro trimestre fiscal. De acordo com o CEO da Microsoft, cerca da metade dos compradores do Xbox Series S são novos na plataforma, ou seja, muita gente nova entrando, e também tinham apenas outra plataforma na geração que se passou ou sequer teve um videogame na vida. Isso se deve muito ao preço atrativo do Xbox Game Pass e do Xbox Series S. E essa pode estar sendo uma ótima oportunidade para o Xbox ter seu crescimento contínuo, mesmo com os atrasos em seus próprios jogos. Algo que eu falei para vocês que deve ser normalizado já em 2023. Então, galera, uma dica importante para vocês que estão me assistindo. O Xbox Series S é um console um pouco mais fraco que o Xbox Series X? Sim. Mas você está entrando em uma nova geração e está vendo vários jogos sendo otimizados para o Xbox Series S, ou melhor, sendo feitos ou programados para o Xbox Series S, e isso é importante, algo que a galera do Xbox One está cada vez mais perdendo, né? Os jogos estão saindo só para a nova geração e acaba que o Xbox One está ficando para trás, infelizmente, e eu tenho paixão por esse console. Mas vocês conseguiram me entender? Então, essa é a primeira dica. E bora para a notícia do dia para os fãs de The Witcher. The Witcher Remake foi anunciado pela CD Projekt Red agora há pouco e vai rodar no Unreal Engine 5, ou 5, né? Em uma jogada surpresa, a CD Projekt Red anunciou The Witcher Remake, um remake aí do primeiro capítulo que vai ser executado usando Unreal Engine 5. Esse é um remake completo do primeiro episódio, atualmente nos estágios iniciais de desenvolvimento. A CD Projekt Red, galera, inclusive, está muito feliz, né? Porque o Cyberpunk 2077 meio que deu uma virada e muita gente está jogando e adquirindo o jogo depois das otimizações, das melhorias que foram realizadas. Mas o The Witcher é o jogo com a qual o CD Projekt Red praticamente nasceu. Eles falaram que foi o primeiro jogo que fizeram, e o Adam Badowski, chefe da CD Projekt Red, disse que descreveu a colaboração com a Fuzz Theory como emocionante. Eles conhecem bem o material de origem e sabem o quanto os jogadores exigiram um remake e sabem como fazer jogos incríveis e ambiciosos. Então, The Witcher, galera, vou falar para vocês uma parada. É um jogo meio que obrigatório para a galera dos consoles. É um jogo sensacional e muitos aí, vários de vocês, acreditam que tenham jogado ele. Inclusive, eu quero que você que está aí me assistindo, deixe nos comentários qual foi a sua experiência com The Witcher. Sendo jogando The Witcher 3, jogando o primeiro, o segundo, eu quero que você fale e conte a sua experiência nos comentários para a galera que está assistindo esse Halé News. E eu não poderia deixar de te avisar, mano, para você não perder dinheiro e nunca mais gastar dinheiro com pilha do seu controle do Xbox. Se liga no recado importante para tudo que você está fazendo e me escuta e vai agora adquirir o seu kit Play & Charge. Somente essa semana, você vai ter o maior desconto de todos no meu kit Play & Charge, que vem com duas baterias, mais um cabo USB de 3 metros, mais autonomia de cada uma dessas baterias de até 18 horas de jogatina. Como é que você faz para pegar esse desconto todo? Na hora de finalizar a compra, você tem que usar o cupom RALÉ5, tá? Finaliza a compra usando o cupom RALÉ5. E para adquirir, é só você clicar no primeiro link que está logo aqui abaixo na descrição. É somente essa semana, esse desconto de quase R$94, tá? Corre agora!